Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luíza e eu sou nutricionista e coach e hoje eu tô aqui pra falar contigo sobre o que comer antes de treinar, antes de fazer exercício físico. Uma dúvida que aparece a vida inteira, todos os dias pra mim e que eu sei que tem muita informação por aí, então vamos esclarecer aqui que eu vou dar umas dicas bem legais pra vocês, pra vocês poderem definir o que comer antes do treino e não ter mais dúvidas sobre isso, fechou? Roda a vinheta! Bom gente, é muito importante a gente saber que a gente precisa ter os estoques de energia cheinhos pra gente poder fazer exercício físico. E durante o exercício físico, a energia que a gente usa, a fonte de energia que a gente usa, que tá dentro do nosso corpo, se chama glicogênio, tá? Então o glicogênio, ele é formado a partir da glicose e a glicose é, ela é um produto da metabolização de carboidratos, ou seja, eu consumo carboidratos. O meu corpo pra absorver esse carboidrato, ele transforma em glicose e essa glicose vai ser transformada em glicogênio muscular, que é o que eu vou utilizar durante o exercício físico. Então como vocês podem perceber, o principal nutriente que a gente precisa consumir antes de um exercício físico é o carboidrato. E o que é o carboidrato? São as frutas, a batata, o arroz, a massa, a tapioca, o pão, a aveia, a granola, feijão, lentilha, também são boas fontes de carboidrato e por aí vai. Não existe uma regra do tipo, o teu pré-treino tem que ser um lanche, tem que ser um almoço, tem que ser uma janta, tem que ser um café da manhã, tem que ser tal horário, tem que ser... entre as nossas refeições e não ficar naquela coisa de, ai meu Deus, eu preciso treinar agora, então eu tenho que sair correndo e comer uma fonte de carboidrato. E aí entra um outro ponto importante. A quantidade de carboidrato que a gente vai ter no nosso corpo, ela vai ter sido produzida 4 a 6 horas antes do exercício físico. Ou seja, essa história de que a gente tem que comer, que a gente tem que ficar naquela coisa de assim, gente, eu vou treinar agora, então eu tenho que sair correndo pra fazer meu pré-treino, porque senão eu não vou ter estoque de glicogênio e de energia pra treinar. Gente, não é assim que funciona. Na verdade, quando tu estiver treinando, tu vai estar utilizando os estoques da refeição que tu fez 4 a 6 horas antes do treino. Porque o nosso corpo demora pra digerir, metabolizar, absorver e formar glicogênio. Então eu sempre falo, a gente foca muito nessa coisa de, nossa, tem que comer aquilo específico antes do treino e tal, e não é isso que importa mais. Resumindo então, pras reservas energéticas que tu vai utilizar durante o treino, tu tem que focar na refeição que tu vai fazer 4 a 6 horas antes do treino. E essa refeição é muito importante que seja rica em carboidratos, fechou? Agora a segunda coisa, é claro que a gente tem que comer ou tem que estar bem alimentado ou se sentindo bem para treinar, né? Só que isso é muito relativo, pra cada pessoa isso vai funcionar de uma forma. Por exemplo, eu não posso comer logo antes do treino. Eu tenho que comer de 2 a 3 horas antes do treino, senão eu passo mal, fico enjoada, não consigo treinar direito. Tem pessoas que preferem comer com a barriga cheia, que se sentem melhor assim, senão ficam com fome durante o treino e etc. E tem uma boa digestão pra isso acontecer, por isso não passam mal. Então a gente precisa se adaptar àquilo que funciona melhor pra gente, certo? Então bem importante, tu te conhecer, tu saber quanto tempo tu demora pra digerir, se tu fica enjoado ou não durante o treino, pra tu poder definir aquilo que tu vai comer logo antes do treino. Que como eu falei, não vai ser o teu pré-treino. O teu pré-treino ele é antes disso, mas como a gente precisa ir bem alimentado para o treino, pra não se sentir fraco, pra não ficar de estômago vazio, enfim, a gente vai procurar fazer uma refeição um pouco mais perto, tá? Então isso vai depender de ti, da tua individualidade. E aí é muito importante a gente pensar assim, quanto mais difícil for a tua digestão, como é a minha, por exemplo, eu demoro muito tempo pra digerir, eu demoro pra ter fome, então eu preciso esperar duas a três horas antes do treino. Então quanto mais tempo levar a tua digestão pra ser feita, mais tempo antes do treino tu tem que comer. E de preferência comer coisas de fácil digestão. O que que é coisas que não são de fácil digestão? Gordura, né? Então, por exemplo, se eu comer uma pasta de amendoim antes do treino, gente, eu não consigo treinar. De preferência, se eu for comer uma pasta de amendoim, eu vou comer três horas antes do meu treino. Porque eu sei que é uma coisa difícil de eu digerir. Castanhas, abacate, ovos, por causa da gema, né? São fontes de gordura que vão ser mais difíceis de a gente digerir. Então eu sempre tento fazer algo de fácil digestão pra mim. Então é algo que tenha carboidratos e proteínas. E proteína magra, né? Então, por exemplo, uma carne magrinha, um frango, leite, iogurte, queijo, o whey protein, às vezes a gente usa pensando em praticidade também. Agora, se tu tem uma digestão muito tranquila, que tu come, tu pode ir pra academia, não sente nada e tá tudo certo, aí tu pode... eu sempre sugiro que tu coma pelo menos 45 minutos antes do treino, sendo que o ideal seria uma hora. Pra não baixar a performance de treino, porque por mais que tu te sinta bem, às vezes a gente baixa a performance por estar com o estômago cheio, porque o nosso corpo tem que dar atenção para os músculos quando a gente tá treinando, e aí o estômago fica um pouco debilitado, assim, o corpo não tá funcionando tão bem, então o estômago tá meio parado ali meio, o que tá acontecendo? Ela colocou comida aqui, agora ela tá treinando, o que eu faço? Não sei se eu mexo, se eu não mexo, se eu digiro essa comida ou não. Então eu sugiro pelo menos uma hora antes. E também alimentos de fácil digestão, pra não ficar se sentindo mal, e também pro teu corpo poder tá fazendo essa digestão de uma forma mais tranquila. Então também fontes de carboidrato, banana, aveia, uma batida, uma vitamina de fruta, por exemplo, granola, iogurte, essas coisas de mais fácil digestão. Eu tenho posts sobre isso no meu Instagram, bem detalhado e escrito, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse post pra vocês darem uma olhada. Eu tenho dois posts sobre isso, na verdade. E lá tem tudo isso que eu tô falando bem escritinho, bem certinho, com sugestões, etc. Que daí vai ficar bem fácil pra vocês entenderem. Pra finalizar aqui, vamos acabar com o mito do vou catabolizar. Ai, porque se eu ficar muito tempo antes do treino, se eu comer muito tempo antes, eu catabolizo durante o treino. Porque se eu demorar muito tempo pra comer, depois do treino eu catabolizo. Gente, não é assim que funciona. A gente não vai catabolizar assim por essas coisas simples. É como eu falei, a energia que tu precisa vai estar na refeição que tu fez 4 a 6 horas antes. Então não, tu não vai catabolizar se tu tiver feito uma refeição 4 a 6 horas antes. Fechou? Tá tudo certinho. E sobre pós-treino, nós vamos falar no próximo vídeo desse canal. Então se tu gostou desse vídeo, já deixa um likezinho aqui pra mim. Compartilha com os amigos que precisam dessa informação. E não esquece que semana que vem tem um vídeo falando sobre o que precisa comer no pós-treino. Tá bom? Beijão! Tchau! 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 Obrigado.